A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós começámos a fazer as academias no Grupo Certivo Direito, depois começámos a fazer no NECATELON e esta parceria com o Colégio, espero que seja a primeira de muitas. Vimos que o Colégio realmente tinha todas as condições para ter uma grande novidade que é o Rave e começámos agora, no Verão Mais do Pedro Arrubo, que traz novas experiências que os jogadores não têm durante o ano e está tudo a correr bem e acho que tem tudo para continuar a ser um sucesso. Nós aqui temos sempre jogadores internacionais e acho que isso para os miúdos é mais motivador e também acho que aprendendo com os melhores tornam-se melhores jogadores e a academia é muito focada para a técnica individual, que é o que nós chamamos especialistas. Os meus filhos jogam rugby durante o ano e de facto este período de interrupção eletiva é extenso, um bocado mais acerrada e para mim então que tenho três filhos rapazes a importância de os manter ativos fisicamente é muito grande. A paixão deles é o rugby, eles respiram rugby, dormem rugby, comem rugby o dia inteiro e de facto poderem ter essa oportunidade, aprofundar ainda um bocadinho mais os conhecimentos e as técnicas do rugby. E ainda mais num ambiente diferente, eu acho que é uma vantagem enorme. Uma das vantagens é o facto de treinarem com outros treinadores que trazem com certeza perspetivas novas, dinâmicas novas e acho que isso é muito enriquecedor. Para além disso, de facto uma das coisas que eu mais admiro no rugby é o espírito de convívio e de fair play com que todos os jogos acontecem e o espírito que está por detrás e o facto de aqui se juntarem elementos de vários clubes ou próprio é mesmo isso. Eu acho que se fosse outro tipo de esporto era possível que não corresse muito bem, mas no rugby de facto corre. muitos deles não se conheciam e acabam a semana todos grandes amigos a querer se encontrar depois mais tarde nos vários clubes que jogam uns contra os outros e são todos amigos em vez dos inimigos dentro de campo. É a primeira vez que eu venho a esta academia, já tem havido vários, mas é a primeira vez e estou a gostar imenso. É giro ver os miúdos de diferentes clubes treinarem juntos e a jogarem juntos e eles são o futuro do rugby português. É numa altura ótima para os miúdos que estão ali numa fase entre férias e acabar as aulas portanto para entreter os miúdos não podia ser melhor. É sempre importante, eu lembro perfeitamente para ter academias de rugby tive que ir a Londres e Inglaterra para as poder fazer. Uma iniciativa destas é de sonho para quem gosta de rugby e eu gostava muito de ter tido esta oportunidade quando joguei. e ter a oportunidade de o fazer enquadrar numa academia que é liderada pelo nosso Pedro Leal, que é para mim dos melhores jogadores de sempre do rugby nacional, mas também não só, é um jogador com um currículo internacional invejável. É um sonho para qualquer jogador, para qualquer miúdo que ambicione jogar melhor. Para todos os pais e as crianças, ponham os vossos filhos aqui é uma escola de rugby, é uma escola de valores cheia de princípios e é isso que o rugby precisa. A escolha perfeita para as férias e para preparar uma época assim. das férias e as crianças, ponham os vossos filhos! Gさos filhos! Gáinçados! 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 Obrigado.